Olá amigos paz e alegria em todos os corações nosso tema hoje é a imposição do passe ou passe por imposição como queiram e é baseado num caso que aconteceu comigo em uma visita a um centro espírita aqui da nossa região onde nós íamos fazer uma apresentação com o grupo musical castelã pois bem cheguei na frente de todos os amigos desci do carro com violão na mão e ao entrar no centro como de praxe recebi aquele passe de limpeza que eu considero muito interessante esse passe de limpeza entrei coloquei o violão e fui buscar outras coisas no carro fui lá e peguei uma caixa acústica que a caixa acústica era pesada só trouxe uma mas quando eu fui entrando novamente a pessoa falou você tem que tomar o passe de limpeza eu falei mas eu já tomei ela falou não mas você saiu você tem que tomar de novo aí só passou na minha cabeça nossa quantas coisas vou ter que buscar no carro eu sei que eu tinha que buscar mais uma caixa acústica tinha que buscar os pedestais de microfone tinha que buscar a mesa de som tinha que buscar os microfones tinha que buscar outras coisas a mais moral da história tomei sete passes sete passes de limpeza naquela casa ali aquele dia se passe fosse droga eu teria tido uma overdose aquele dia ali será que isso é certo é isso que a gente quer colocar para vocês aqui agora que em muitas casas espíritas é adotado o passe de limpeza logo na entrada e nós não ao nosso pensamento consideramos isso normal e muito bom né às vezes a gente quer tomar aquele passe de limpeza quando chega no entanto é caso a pessoa não queira entrar na casa espírita apenas para assistir a preleção se ela quiser entrar na casa espírita apenas para assistir a preleção ela não tem necessidade de tomar passe ela toma o passe se ela quiser tem que ser ela não pode ser obrigada a isso né ela não pode ser obrigada a receber o passe de limpeza ou qualquer outro passe que tem lá dentro o objetivo não é esse de uma casa espírita e nós dizemos isso porque existe casas que chegam ao ponto de aplicar cinco ou seis passes de limpeza só porque a pessoa teve que sair ali fora um minuto para voltar né será que precisaria disso nós precisamos de tudo isso né então simplesmente de sair para pegar um objeto você vai lá e tem que tomar o passe outra vez tem que é entrar nessa exigência digamos assim então isso aí parece ser até um verdadeiro ritual que a gente vê em muitas casas espíritas isso é comparado até a muitos cristãos que não pode falar passar na frente de uma cruz que já se benze se passar cem vezes na frente da cruz se benze quer dizer a doutrina espírita não pode viver sem razão nesse sentido e aí nós até perguntamos o que que vai acontecer se a pessoa entrar na casa espírito sem tomar o passe de limpeza o que que vai acontecer ela vai contaminar lá a casa não vai acontecer nada se ela entrar sem tomar o passe é a é a maioria dos dirigentes quando a gente pergunta que gostam de agir dessa maneira para que serve aquilo eles não sabem responder e se não sabe responder se não tem uma lógica para isso isso chama-se superstição né ou será que eles pensam que a pessoa vai contaminar o ambiente ou que vai cair no chão porque não foi devidamente limpa na hora da entrada na casa isso não vai acontecer será que pensam enfim que muitos espíritos trevosos vão entrar com assistido com a pessoa ali dentro da casa porque ele não tomou passe de limpeza se isso acontecer o culpado é a casa e não a pessoa quem protege o ambiente da casa é a própria espiritualidade da casa não é ninguém que está chegando que atrapalha isso então a gente vê que existe ainda muitas outras desculpas fora da razão que a doutrina espírita não aprova e que acabam sendo utilizadas sem nenhum fundamento o que falta mesmo é estudo estudo da doutrina espírita e ação na caridade é isso que falta quando a gente vê coisas assim e vale lembrar que as casas espíritas elas são abertas para esclarecer para orientar para fazer com que as pessoas conheçam a verdade a verdade é pregoada pelo mestre jesus e pelos espíritos superiores é para isso que serve as casas espíritas para fazer uma transformação moral nas pessoas e uma coisa é certa a doutrina espírita ela é rica ela é rica sim ela é rica o suficiente para oferecer as pessoas o alimento espiritual e o alimento moral para transformá-las sem imposição sem ameaça olha se você não tomar o passe vai acontecer isso vai acontecer aquilo você tem que tomar o passe não pode existir isso o passe pode ser necessário em muitos casos nós concordamos no entanto nunca poderá ser obrigatório as pessoas têm total liberdade para entrar na casa para assistir uma preleção para tentar aprender um pouco mais sem necessariamente serão obrigadas a tomar um passe é essa a nossa posição paz e alegria em todos os corações um grande abraço a todos vocês